Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal E hoje a gente está aqui no shopping onde viemos no supermercado Para fazer umas comprinhas e a gente vai mostrar tudo para vocês O preço do supermercado na Argentina e umas comprinhas que a gente vai fazer da semana Ou algumas até para o mês, porque como não mora muita gente em casa, né? Então a gente não consome tanta coisa assim Mas enfim, vamos mostrar tudo para vocês Olha só as cervejas que tem aqui Heinke, Müller, Amistel Estou deixando lá, Ricardo, então Imperial Deixa eu ver Tem várias assim, ó, que são bem boas Essa cerveja vermelha Schneider Eisenberg Quilmes Essa também é da Quilmes Brama Andes Essa cerveja também é bem gostosa Estela E aí tem outras assim, que são daqui mesmo, de Rosário Que são mais estilo chopp, sabe? Que são bem gostosas Corona Blue Moon E outras Vários 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 Ó, os queijos eu compro... A gente compra assim, ó Aí tem assim também, os comuns que tem aí, né? Na verdade também tem barra, assim, né? Olha só É muito queijo Esse aqui é queijo cremoso Queijo cremoso Do Brie Esses queijinhos Queijo Brie 323 Essa pasta aqui é bom Esse molho Caesar aqui pra colocar na salada é muito gostoso também Ah, tem vários Tem hummus, ó Hummus 400 Um monte de gente agora tá comendo esse hummus, né? Que eu acho que ele é vegetariano ou vegano? Que que é? Que coisa? O hummus Ah, não É tipo um paté de... Não, mas um monte de gente que é vegano Ah, por isso é vegano É vegano Eu nunca comi Não sei se é bom Isso é queso com leite de oveja Leite de quê? De oveja Ah Parece bom? Bom, vamos levar pra provar esse aqui Que é de... Ai, meu Deus Que verdura é essa? Esqueci Essa aqui, ó Rapidinhas aqui, rapiditas Que é tipo rapidez, né? É tipo... Ai, eu enjoei tanto dessas... Sabe? Comia sempre Ah, esse também é muito gostoso Mini pandícolas Sim Eu comia muito quando era criança Que mais? Que mais? Agora a gente começou por onde a gente tem que terminar, na verdade, né? Os negócios de geladeira tem que fazer por último, né? Mas tá, tudo bem Ainda aqui que não tem muita variedade de iogurte, essas coisas, sabe? Ah, eu consumo pra vocês Mostra o preço Mas não tem muita variedade Tipo, diferente aí do Brasil, né? Que a gente, meu Deus Vai no mercado Vai no mercado tem de tudo, né? Na verdade, sim Tá melhor do que quando eu vim morar pra cá, né? Mas... Ainda não tem tanta variedade Ó, o Nesquik Ai, é tão bom o Nesquik, né? Não sei quanto que tá, não tem preço Tem o Nido também, ó Isso que eu já mostrei no Diário da Dieta pra vocês Tá 90 pesos aqui Eu vou colocar quanto que dá em real, tá? Pra vocês saberem mais ou menos Isso aqui eu gosto muito de tomar É tipo aquele lá com lactobacilo, sabe? Só que, cara, é muito caro 329, os 6 335 É muito caro Eu comprava sempre Só que depois, quando começou a ficar muito caro Eu parei de comprar, né? Peguei uma leite... Uma leite Um leite com 46 de proteína E esse aqui é reduzido em lactose Agora chegou a hora das frutas Isso aqui eu não lembro o nome do Brasil Tipo, é tipo uma... Como é que é que é que é um Brasil? Sapaxokuki Não, não, em Brasília É nada que ver Abóbora É tipo abóbora Só que eu acho que é abóbora japonesa, né? Ou essa é abóbora japonesa? Mostra aqui Ou essa Não sei qual das duas Essa é laranja E essa é verde Pegar as duas pra fazer Mas o que é comprar, acha? Não sei Eu não comprava nada Da minha mamãe que comprava Viste? Ó, essa aqui São as uvas sem semelhantes E a ruta não tá muito boa, né? Pode Pode E essas daí arriba estão melhores Assim também, né? Sim Pode pegar tomate também Pra colocar nosso filho Vou fazer o outro Que tá pronto Os pêssegos Cara, eles estão muito grandes Olha isso Tipo, a minha mão é pequena, tá? Tudo bem Mas mesmo assim Estão enormes Tem umas vezes aí, hein? Sim Pelão? Isso eu te lo vou separar Põe letras Eu lo vou separar Teles com a rosa Aqui que tá o... Ah, não Mas aqui tá escrito pêssego branco Ah, tá O pelão Esse que eu falo que eu gosto Pra vocês Que eu sempre como É esse daqui, ó O pelão Que aqui é pelão Aí eu acho que é Nectarina E aqui é o pelão grande, ó Ó, estamos levando pra provar É, suco de kiwi Sem açúcar, sem nada Bem fit E limonada com hibisco, cara Que bom Deve ser uma delícia E é bom que também é... Como é que é? Não, não é orgânico Eu ia falar Que vai muito a albânia Diurético Ah, diurético É diurético Também peguei isso aqui, ó Que são verdurinhas Já cortadas Pra fazer tipo wok Com alguma Carninha, né Frango E também esse aqui Que é provençal, ó Alho E tipo salsinha Que daí já tá o temperinho pronto Eu congelo Esse aqui É bem fácil Os famosos Alfajores Argentinos Esse aqui é muito gostoso Esse aqui também Da Milka Mais ou menos Esses também são gostosos Mas não tem muitas opções Esse aqui também Ele é bem gostoso Ele é menor, sabe? Ele é menorzinho assim Mas ele é bem gostoso Esse aqui É... Quem gosta assim De mousse Mas ele é mais durinho Olha só quanto que tá a caixa Da Nestlé aqui, gente De bombom 348 pesos Vou colocar aqui Quanto que é em real Tem kinder 99 Olha só Eu peguei esse azeite balsâmico Que eu tava comendo Quando eu tava trabalhando Na loja Ano passado Eles tavam colocando E eu acho que é isso aqui Eu acho Eu não cheguei a perguntar Nenhuma vez E eu vou levar pra provar E aí depois eu comento com vocês Nos diários da dieta, tá? Pra ver se é bom Porque como eu não como muita salada É bom, tipo, dar uma temperada, né? Pra ver se Fica melhor O negócio Falta Azeite de oliva Sim Vamos ver aqui Mas os azeites de oliva Tão tão caros Vamos ver O que eu pegava Mais ou menos Era Era Ele cocinheiro Esse aqui, ó Cozinheiro Extra virgem Mas Não tem preço Não tem preço Ó 245 Extra virgem Porque é bom, né? Porque Eu não uso De girassol Nada, sabe? Eu tenho até em casa Uma vez que eu fiz bolo Pro Pro pessoal Que daí, tipo Eu usei esse aqui Que eu fiz bolo comum, né? Mas Se não No dia a dia Eu uso só O azeite de oliva mesmo Ou se não O de coco Que agora eu tô usando Pra fazer Bolo Tá, e tem esse aqui Também que uma vez Eu acho que eu comprei Que tava barato Dá uma olhadinha no preço Olha só Chegamos na parte do arroz Cara, uma vez A gente comprou Esses risotos Pra fazer Horrível Horrível, horrível, horrível O arroz aqui Tá tão caro também Levar esse Acho que esse aqui, ó Não, esse aqui eu acho Que tá com preços cuidados Um quilo e setenta pesos Da Primor Eu vou colocar aí o preço Pra vocês A parte de panificação A gente passa Longe Que? Sim Leva, não gosta? É Tá, o que mais? 40 reais Olha, agora tem suco orgânico aqui Que legal Antes não tinha Agora eu acho que só falta A gente ir Na parte de Ai, gente Eu gosto tanto Dessas waffles Só falta a gente ir Na parte de Limpeza mesmo Ah, e esses aqui São muito gostosos Ó Que daí já vem pronto É só tu colocar leite E mexer Ai, muito bom Caputino light Caputino Ai, smoke É muito gostoso Vamos lá Na parte da limpeza Esse sif aqui É muito bom Pra pisos Com oxigênio Limpeza Ele é bem bom Bem bom mesmo O ala Ala aqui Aqui é ala Ai no Brasil É um Skip Waze Ó Vou mostrar pra vocês O preço Quanto que tá Duzentos e cinco Pesos Um litro e quatro Depois eu coloco Quanto que sai Como é que é Em real Três litros Quatrocentos e noventa e nove O Ariel E o Skip O Skip É Quanto? O Tio Duzentos e oitenta e cinco É esse que eu Gosto de usar Que ele é bem bom Duzentos e oitenta e cinco Um ponto quatro Tô quase Espeçando Que eu tenho que levar Um Um Pra cara Pra lavar o rosto Mas eu não Tenho aqui O que é isso? Ah não Esse aqui é argila branca Não achei O que eu queria Sabe aquele sabonete Pro rosto? Acho que lá Não tem E agora Eu tô atrás De um Acondicionador Não sei qual Detox Porque tem um lá Que eu comprei no Brasil Que é o Sei lá Monange Sei lá Comprei pra provar Porque tava barato Falei Ah vou comprar pra provar Né Não deu certo Ah e aqui tem Limpa profundamente Redesaliosidade Da Neutrodina Não sei se eu levo Tá quatrocentos e quarenta e nove Cheguei em casa Vou dizer pra vocês Quanto Foi o total Do supermercado Três mil Seiscentos e sessenta e um E oitenta e três Lembrando que é em peso Argentino Acho que dá pra ver Né De roupa Sabão Amaciante Para piso Absorvente Aquele hummus Pra comer com pão Verdurinhas Arroz Dois palmitos Queijo Seria uma Sobremesa Suco Limonada Suco de kiwi Azeite 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 balsâmico Óleo de oliva Sal Leite zero lactose Leite com proteína Tomate Pêssego O que que é isso aqui? Atum Abóbora Batata 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 doce Outra abóbora Uva Provençal Que é Um temperinho Né Salsinha E Alho Alho Normal Condicionador Ele fala Condicionador A condicionador é aqui Condicionador Essa marca É muito boa E Sabonete pro rosto Nefrodina Me contem O que que vocês acharam Dos preços Se vocês acharam Que o preço tá bom Que tá muito caro Me contem aqui embaixo Nos comentários Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece De se inscrever aqui no canal Ah e deixar o like No vídeo Se você gostou Me segue lá no Instagram Blog Camila Bueno Tá Um beijo Tchau E até o próximo vídeo